Música Esta é a história em que um filho lembra a lição do seu pai Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio no bosque E eu aceitei com alegria Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos por alguns segundos e respondi Estou ouvindo um barulho de carroça Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia Perguntei ao meu pai, como você pode saber que a carroça está vazia Se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai É muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz Tornei-me adulto E até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais E fazendo de menos Inoportuna Interrompendo a conversa de todo mundo Tenho a impressão de ouvir o meu pai Dizendo Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho Assim como um filho nunca é velho demais para beijar seu pai Um filho nunca é velho demais para aceitar o conselho de um pai A palavra pai é mágica Tanto quanto a palavra mãe Eu desejo que todos os filhos do mundo Ouçam os conselhos dos seus pais Que mais do que importantes Sempre nos deixam uma lição de vida E ao viver esta vida Deste jeito simples Vai fazer de você Uma pessoa muito mais feliz